E aí E aí E aí E aí Outro cara vindo lá, de boca ó Deu, deu outro Outro Deu, deu outro Nós somos os Bad Guys Os garotos maus e também sagaz O mundo nos ensinou A ser assim Despertando a maldade Que há aqui Nós somos os Bad Guys Os garotos maus e também sagaz O mundo nos ensinou A ser assim Despertando a maldade Que há aqui Nós somos O Bad Guys O mundo nos ensinou A ser assim Despertando a maldade Que há aqui Um acordo pra matar Nunca foi do meu feitinho Ai, mano Vem, 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 mano Ah, mano Os caras tão... Nosso destino é uma caixa de surpresa Deu para você Pra me dizer que é ser predador Percorri pela verdade Essa é a minha decisão Se você tem uma válvula No tempo essência eu elevo No peito o excesso essencial Não se acomoda Satisfação se o verso E coar Vem te roubar Não vou me roubar Então demora, meu mano Let's go Quero que se foda De certo de pé Vou manter a fé até Do meu lado eu vou correndo com a ralete Adivinha que tu quer Vagabundo quer mais dinheiro Quero dar dinheiro na responsa Essa é bíblia Já quero quem paga Vira a volta, mano Então me olha essa cara E convivência cobalando Víde apoio da falta Fala pra caralho Então se corta, se corta Também é Vagabundo vê a bota E não vê o pé Vá no que vive em pé Você tem atenção Tô na contenção Bá, 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 bá Bá, bá Bá, bá Bá, bá Bá, bá 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 Bá